Amanhã, outro dia, lua sai, ventania Graça uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia, meu olhar surgia As pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover, emoção, trovejar Aí o cilindro entrou, variou muito mais Chegou, relatou muito mais Eu quero ver o pôr do sol Eu quero ver o pôr do sol Eu quero ver o pôr do sol Eu quero, eu quero, eu quero ver o pôr do sol